E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A ex-maledite do meu esposo. Ela tá falando que meu relato é longo, mas se fosse resumir, ia ficar confuso. Mas não é muito longo, não é longo não, tá? Não é muito longo. Esse é o quarto relato que envio, espero que seja contado por você e que sirva de lição. Bom, vamos lá. Meu nome vai ser fulana, como você mesmo fala, e todos os nomes estão trocados, caso haja. Bom, no início do ano de 2020, eu comecei a namorar o meu atual marido. Na época, ele tinha terminado um relacionamento há uns dois meses. Então, eu aceitei o namoro, mas sempre com aquele pezinho atrás, pra não me apegar demais e não me machucar. Afinal, sou aquariana e odeio me iludir. Como tinha pouco tempo o término do antigo relacionamento dele, ele podia voltar com ela e me magoar, né? Passado uns dois meses, não teve jeito. Eu estava muito apaixonada por ele, ele cuidava de mim, do meu filho, excelente na cozinha, me dava muito carinho. Então, falamos em ir morar juntos e assim fizemos. Porém, em abril de 2020, quem aparece pra infernizar nossa vida? A ex-Maledite. Sim, ela mesma. Vou dar uma breve explicação sobre ela. Quando estava junto com ele, ela viajava e passava meses sem voltar pra casa. E quando voltava, fingia que ele nem existia. Era e é... Não sei o que é isso. Era e é GP. O que é GP, gente? Guarda patrimonial. Não sei. Era e é GP. E escondia dele e falava pra todos ao redor que ele sabia. Não sei o que é GP. Enfim, ela fez a vida dele um inferno. Porém, quando descobriu que ele seguiu a vida, a criatura não aceitou. Bom, nesse dia, 1º de abril de 2020, meu esposo havia ido ao mercado. Optou por ir a pé, pois era época de pandemia, lockdown. E ele não queria pegar ônibus. Quando, é... E aí, quando ele estava voltando pra casa, a maledite ligou pra ele, desesperada, dizendo que havia quebrado o pé. E não tinha ninguém pra ajudá-la. Os filhos não estavam em casa. E nenhum vizinho também. Não tinha ninguém. E aí, o tonto do meu marido... Ai, desculpe, mas como homem ingênuo. Vai até lá pra tentar ajudá-la. Chegando lá, ele estava... Ela estava... Acho que é ela, né? Chegando lá, ela estava deitada num colchão no chão, com uma faixa no pé. E se levantou pra atendê-lo. Isso mesmo, se levantou com o pé até então quebrado. E começou a pedir perdão pra ele. Disse que o amava, que ele não podia ter deixado ela. Enfim, fez um teatro e tanto. Aí, ele respondeu tudo que estava engasgado e disse que não voltaria com ela. E ela surtou. Pegou o celular dele, abriu uma foto nossa no Instagram e falou Você vai me trocar por ela? Essa bonitinha? Ele disse que sim, que estava comigo. E nisso, ela começou a bater nele. Começou a jogar coisas nele. Ele, então, vendo o descontrole dela, conseguiu sair do apartamento. E ela, da sacada, começou a gritar. Eu vou infernizar a vida de vocês. Se não é meu, não é de ninguém. Ixi. Eu vou falar que você... Vou falar que você está traindo ela comigo. E uma série de outras coisas lá. Que ela falou. Ana, meu esposo, na hora, me ligou. Me contou tudo. Me pediu perdão por ele ter ido até lá. Pois só tinha a intenção de ajudá-la. E disse que ela ia me infernizar no Instagram. E disse que... Não, acho que... E disse que se ela me infernizar no Instagram, era para eu bloqueá-la. Dito e feito, abri meu Instagram. Tinha mensagens de xingamentos. Print de conversas antigas. E eu, bem friamente, só bloqueei. Ela fazia outro perfil e eu bloqueava de novo. Ana, ela é 10 anos mais velha que eu. Porém, a maturidade é de uma adolescente de 15 anos. Meu esposo chegou em casa chorando. Eu o acalmei. Conversamos. Resolvemos esquecer tudo isso. Mas eu sentia que não tinha acabado. Passados uns dois meses, comecei a ter pesadelos. E sentia presenças perto de mim à noite. Em um outro relato, eu comentei. Sou sensitiva. Tenho o dom de ver o bem e o mal. E em sonhos me é revelado muita coisa. Após os pesadelos, comecei a viver um inferno, Ana. Eu tinha medo de dormir. Eu via uma cobra cinza tentando me atacar. Eu tinha surto de gritos à noite. Não aguentando mais, comecei a orar e voltar a fortalecer a minha espiritualidade e minha intimidade com Deus. Pois estava estacionada há algum tempo. Comecei a pedir para Deus me mostrar o que estava acontecendo. Então comecei a sonhar com a Maledite. Ela com fotos nossas num caldeirão com terra. Rindo. E o rosto dela parecia de um demônio. Eu acordava dizendo o nome dela do nada. E falava, ela quer me matar. Isso já tinha uns quatro meses. Pedi ajuda e oração a várias pessoas. Sem olhar religião. Porque apesar de não ser religiosa, eu respeito a todos. Sou cristã, mas não vou a igrejas. Uma amiga minha me disse. Fulana, se você está vendo o que ela faz, está sendo... Uma amiga minha me disse. Fulana, se você está vendo o que ela faz, está sendo quebrado, eu acho. Ah, tá. Se você está vendo em sonho o que ela faz, isso tudo está sendo quebrado. Pois tudo que é revelado, já é automaticamente desfeito. Ela vai tentar cada dia mais. Mas Deus não deixa chegar em vocês. Ana, em novembro de 2020, eu tive um pesadelo. Ou uma visão, eu não sei. Foi horrível. Eu me vi frente a um pai de santo. E eu pedi ajuda para ele. Ele me olhava e dizia. Moça, para você não tem mais chance. É muito forte o que fizeram. E nisso eu via várias mãos tentando me pegar. E aí eu acordei chorando e chutando meu marido para tentar fugir daquilo. Meu esposo me acalmou. E eu me prostrei no chão, em lágrimas. E falei a Deus que eu não aguentava mais. Ouvi uma voz no meu coração que dizia. Tudo vai passar. Porém, não devolva o que ela te fez. A vida trata de que isso volte. Ana, em uma noite eu sonhei que eu entrava na casa dela. Eu via o meu nome e uma data que eu não me recordo num papel. De um certo... De um certo templo de matriz africana. Ana, eu não desrespeito nenhuma religião. Porém, eu sei que há seres humanos que usam essas religiões para o mal. Então eu acordei desse sonho e não dei muito crédito. Em janeiro desse ano, eu viajei para Minas Gerais com meu filho, para a fazenda da minha tia, na intenção de descansar a mente. E lá, enquanto fui dormir, algo tentou me sufocar e eu só consegui gritar. E meus braços e minhas pernas estavam presos. Acordei chorando e pedi para minha tia rezar por mim. Ela é católica. Ela rezou e eu pude voltar a dormir em paz. Ana, eu não posso dizer com certeza se ela fez trabalhos para mim, mas tive quase um ano de terror noturno. Graças a Deus, hoje estou com a minha fé em Deus renovada. Sempre oro agradecendo e pedindo proteção. Hoje tenho minha casa própria do jeito que eu queria. Ana, tenho mais do que mereço e pedi. Eu e meu marido nos amamos até mais do que no início. Ela já não... Ela já não sei te dizer. Eu só sei que a família se afastou por ela ser... O que é GP? Ah! Garota de programa. É, tá. A família se afastou por ela ser GP e atriz de filmes adultos. O atual namorado, que é ex da amiga dela, vive nas drogas e ela perdeu várias parcerias. Mas eu não desejo o seu mal, não. Eu só quero que ela aprenda a ser um ser humano melhor. Hoje eu não tenho mais pesadelos, mas ultimamente acordo repreendendo algo que eu não vejo. Porém, não me assustam e me sinto protegida. Ana, o relato é longo e é apenas um desabafo e uma força para quem passa por isso. Mas é apenas um desabafo e uma força para quem passa por isso. Não deixem de manter a sua fé e a sua espiritualidade em dia. E quando Deus quer duas pessoas juntas, ninguém separa. Obrigada, Ana. Super beijo e perdão pelos erros. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Mais uma Maledite, sendo Maledite, querendo acabar com os outros aí, mas está tomando dela. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha 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 que